Oi gente, tudo bem? Oi gente! Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou testar algumas coisas que eu comprei. Eu comprei bem pouquinha coisa, mas eu quero testar em vídeo, eu quero ver como vai ser a minha primeira reação. Então, eu comprei lá na loja do Seu Toba a base da Nina, que ainda não usei, então quero ver. Eu testei assim, testei na minha mão para ver se era o meu tom de pele, quero muito usar. Essa base tem ácido hialurônico, tem 30ml e pelo que eu vi na resenha, ela é uma base leve de textura, mas tem cobertura, então quero ver como fica essa base na minha pele. Essas duas esponjinhas aqui da Shein, essa e essa daqui, ó, que ela vem assim num potinho, e essa daqui, ó, ela é bem pequenininha, então você encaixa o seu dedo aqui, ó, e é para passar aqui. Também quero testar. Também comprei de esponjinha na Shein essa daqui, que ela, ó, ela é bem pequenininha, o tamanho, ó, a diferença. Essa daqui, ela é uma esponjinha de silicone, ó, ela é bem molinha. Também quero ver como que fica o produto aplicado com ela. Comprei também na Shein esse pincelzinho aqui, ó, ele é assim, bem fininho, eu comprei, acho que para passar aqui, mas eu achei que ele fosse menorzinho, então como ele é maior, eu acho que desliza melhor a base. Comprei também esse gel anti-acne da Ruby Rose, é uma linha nova, se chama Acnover, eu acho que é assim que pronuncia, e esse daqui é um gelzinho, e ele é super cheiroso, 30g, e também comprei esse blush aqui da Shein, Shein, eu acho que é Shein, eu acho que é Shein que fala, ó, ele é daquela coleção piquenique, deixa eu abrir aqui. E eu comprei na cor, eu comprei o mais vermelho, uma cor mais escura que tinha. Nossa, é super cheiroso. Ele tem cheiro daquelas bonequinhas moranguinhas, não é daquelas bonequinhas moranguinhas que tinha na coleção? Ele tem um cheirinho de boneca, com plástico, com moranguinho, super cheirosinho. E vamos ver, a minha pele já está higienizada, então vou começar aplicando esse hidratante aqui, ó, um gel anti-acne mesmo, a textura dele é assim, ó, em gel. Nossa, é super cheiroso. E praticamente, ó, ele desaparece na pele. Eu não sei se ele é pra usar de noite ou de dia, aplicar sobre a pele limpa e seca, massageando suavemente até a absorção. Use pela manhã e a noite. E também tá indicando usar protetor solar. Deixa eu passar mais um pouquinho. Ele é muito cheiroso. Nossa, eu vou passar o bastante aqui. Ai, que cheiroso. A pele, ó, quando absorve tudo, fica com um leve grudinho, tá vendo? Mas mesmo assim, ela fica bem sequinha, olhando assim, ó. O visual dela é que ele deixa a pele seca, mas assim, ó, tem um leve grudinho, como se fosse um gelzinho mesmo. Sabe o que eu esqueci de mostrar? Esses dois batonzinhos aqui, ó, que eu comprei. Comprei ontem, comprei só por causa da embalagem mesmo. Eles são assim, ó, de coraçãozinho. Ó. De coraçãozinho. Muito fofinho, né? Oh, meu Deus. E ele é da Jasmine. Eu vou fazer a minha preparação de pele igual eu faço normal. Quando eu vou aplicar qualquer base, eu faço esse passo a passo, tá? Vou aplicar aqui o primer, ó. O primer que eu tô usando é esse aqui, da Toque de Natureza. E eu vou dar só umas batidinhas aqui, ó, pra ele entrar nos poros. Também gosto de trazer um pouquinho pra cá, ó. Mas não tem necessidade, porque como eu tenho algumas linhas aqui, eu gosto de deixar essa parte aqui nivelada. Eu vou aplicar um pouquinho de corretivo antes da base. Vou aplicar antes e também vou aplicar depois. Depois não, depois. Vou vir, ó, com a esponjinha e vou vir dando batidinhas aqui, ó. Ela é uma esponja macia, mas quando você vem dando batidinhas, ela fica bem firme. Ela não fica aquele silicone molinho, não, é, ó. Ela só é molinho assim quando aperta. Mas quando você vem batendo assim, ó, como a gente bate com delicadeza, ele é um silicone bem firme. Assim, ó, de primeiras impressões, ela realmente, ela não fica com nenhum produto, porque é de silicone, então todo produto que você colocar no seu rosto, ele vai ficar no seu rosto, ela não vai absorver nada pra ela. Só que ela deixa um pouquinho acumulado, tá vendo? Ela deixa as marcas. Então eu não sei se... Vamos ver, eu vou dar uma segunda chance com ele por cima da base, ó. Vou aplicar a base. Vou colocar um pouquinho aqui na plaquinha. Cadê o pincelzinho? Vou pegar o pincelzinho, ó. Nossa, que base cheirosa. Minuto do céu. Minuto do céu. Nossa, a cor é muito bonita. Minha pele, ela fica muito boa com base que tem o fundo amarelado. E essa da Nina cai perfeitamente por esse fundo, ó. Deveu ter passado de um lado só, né, pra mostrar do outro. Gente, meu Deus do céu, olha isso. A cobertura é perfeita. Nossa, Maria. Deixa eu sentir ela na pele. Ela é muito fininha. Muito fininha mesmo. Deixa eu limpar aqui. O pincel, gente, o pincel eu gostei, viu? O pincel eu gostei bastante. Eu acho que ele também deixa muito produto na pele e não nele, ó. Pode ver que nele não tem quase nada de produto. Esse pincel aqui, ele espalha bem. Espalha bem a base. Assim, a base, eu não senti que ela é de cobertura muito alta. Eu acho que ela é cobertura média. Pra mim, ela ficou com uma cobertura média, tá vendo, ó? Porque eu tenho algumas manchinhas aqui, acho que não vai dar pra ver. Eu tenho algumas manchinhas aqui, ó, e ela não cobriu. Mas eu acredito que ela dê pra construir camadas, ó. Tô colocando mais um pouquinho. Vamos ver se cobre agora. Tranquilo, ó. Ela constrói camadas perfeitamente. Assim, a Eudora, ela faz produtos muito bons. Antigamente, eu consumia mais Eudora do que eu consumo hoje. Eu gostava muito de uma... Daquela linha Soul deles. E dez anos atrás, quando eu consumia, eu já achava os produtos bons. E assim, a empresa, elas sempre vão evoluindo. A cada ano, elas vão... Buscando novas tecnologias pros produtos. Então, eu sei que a Eudora, de dez anos atrás, pra o que ela é hoje. Cara, ela tá muito melhor, tá muito mais atualizada. Tanto em embalagem, em produtos, quanto na formulação mesmo. Cara, assim, eu amei essa base da Nina. Eu quero ver como é que ela fica ao longo do dia em mim mesmo. A embalagem, eu achei super prática. Eu achei uma embalagem muito bonita. Olha uma coisa que eu comprei também, esqueci de usar. Esse retinal da princípia. Quem viu meu vídeo de comprinhas do seu Toba, eu comprei lá, gente. Tô doida pra voltar. Ó. Agora, eu acho que essa esponjinha aqui, eu não sei se eu vou conseguir usar. Porque eu achei que já ficou bem assentado. Ó, vamos ver o tamanho que ela fica. Ó. Trouxe um pouquinho a coisa. Nossa. Esse negócio aqui da Ruby Rose é muito cheiroso. É uma bruma. Nossa, que cheiro perfeito. Vou voltar com o corretivo, ó. Vou passar aqui. Passar um pouquinho aqui, ó. Pra arquear. Sobrancelha aqui. Aqui. E aqui, ó. Praticamente no rosto todo. Eu vou deixar o corretivo dar uma sentada, só pra ele secar um pouco. Quando o corretivo ele seca um pouquinho, assim, ele não pode secar por total, tá? É só um pouquinho. Ele fica com mais cobertura. Vou pegar, ó, a esponjinha. Só esfumando aqui, ó. É uma esponjinha muito boa, muito linda. Eu comprei a preta dela faz um tempo. Eu usei tanto que nem sei por onde anda. Eu vou comprar mais. Essas esponjinhas aqui, ó, acho que super compensa. Elas são da Cheirinha. Elas são bem macias. Eu acho que, assim, pelo valor, tava 3 por 11,99. 11,80, alguma coisa assim. Cara, super compensa. Porque uma esponjinha dessa qualidade aqui no Brasil não sai por menos de 20 reais. Não sai. E ela é super boa, ó. E os recortes aqui, ó. Você consegue passar aqui. Essa parte arredondada, ó. Você consegue esfumar aqui. Aqui, ó, o recortezinho. Agora, ó. Vou voltar com a outra esponjinha. Eu vou esfumar essa partezinha aqui. Ó, gente. Fica assim o esfumado dela. Eu acho que por cima da base, o produto não fica sambando muito. Porque tem pouquinho. E o corretivo, ó, ele já não tá muito líquido. Ele tá um pouquinho mais denso. Vamos ver desse outro lado. Assim. Conforme você vai batendo, se você coloca pouco produto, você vai batendo, ela dá uma esfumadinha. Se você coloca muito produto e você vai batendo, na verdade, ela vai tirando o mesmo produto aqui, trazendo pra cá. De cá, trazendo pra cá. Ela vai, tipo, sambando o produto. Ela não vai, tipo, depositando, deixando o produto aonde você quer deixar. Mas, eu comprei ela, não pra esse propósito, de passar corretivo. Claro que eu queria testar. Mas eu comprei ela pra usar ela no skincare. Então, eu vou lavar ela, vou deixar ela na geladeira. E aí, quando eu vim aplicando o meu skincare, nessa partezinha aqui, eu gosto de sempre aplicar uns olhinhos aqui, uns cremes hidratantes mais potentes nessa parte. Então, vou deixar ela na geladeira, vou tirar e vou vir assim com creme, ó. Que, com certeza, vai deslizar melhor e vai estar bem geladinha. Vai servir um pouquinho pra desinchar as olheiras quando eu começar a maquiar de manhã, cedinho. Eu acho que ela vai servir mais pro skincare do que pra maquiagem. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela deixa um pouquinho marcado, tá vendo aqui, ó? Nessa parte, por mais que esfume, ó. Ela tira o produto de um lugar e vai colocando no outro. E nisso vai abrindo buraquinhos na sua pele. Tá vendo aqui, ó? Ainda tá, tipo, escurinho, porque ela tirou. Vou aplicar a galinha, gente. Vou aplicar com a outra esponjinha. Tá pior do que eu imaginei, porque eu fui aplicar mais produto e a parte, tipo, que já tava saindo, ó, ficou tipo um buraco. Ficando produto muito acumulado aqui. Agora eu vou usar o blush. Vou dar um pincelzinho bem limpinho. Vamos ver se ele pigmenta. Assim, como eu tenho o tom de pele escuro, uma coisa pra pigmentar na minha pele é um pouco complicado. Olha só pra isso. Ele pigmenta muito. Deixa eu até tirar um pouquinho do produto. Ele pigmenta demais, ó. Tô tirando o excesso. Vamos ver. Nossa. Nossa, que cheiro perfeito. Ele pigmenta de um jeito que é inacreditável. Olha só que lindo. Vou passar um pouco aqui. Ixi, Marinho. Vou tirar um pouco. Porque, ó, pigmentou muito. Cara, eu achei ele lindo. E ele é um blush bem seco, ó. Seco assim, que ele não é aquele blush cremoso que tem vício. Tá vendo? Ele é bem sequinho, bem macho. Eu amei. Esse blush aqui, cara, certeza que eu vou comprar as outras cores. Ele é daquela coleção piquenique. Mas certeza que eu vou comprar as outras cores. Olha só. Ele dá um leve grudinho na pele, sabe? Gostei do pó. Eu vou pegar esse pozinho aqui e eu vou aplicar ele com a outra esponjinha. Deixa eu deixar ele bem assim pra separar as partículas dele. A esponjinha vai ser essa daqui. Ela é bem pequenininha. E eu vou aplicar assim, ó. Vou pegar o pó. Ele pega bastante pó, tá vendo? Até tirar o excesso. Deixa eu ver se não tem nada marcado aqui. Ai, que fofo. Gente, assim, a esponjinha, ela pega pouquinho produto porque ela é pequenininha mesmo, né? Então, ela é mais pra áreas menores do rosto. Eu que tô aqui querendo passar no rosto todo. Se você for pegar uma esponjinha dessa e querer aplicar pó no seu rosto todo, pode contar aí uns 10 minutinhos a mais. Aí você vai conseguir aplicar no rosto todo. Como ela é pra espaços menores, eu acho que pra espaços menores tá super ok. Ó, ela encaixa certinho aqui, tá vendo? Encaixa certinho. Você consegue prensar bem o seu pó nessas partezinhas aqui menores, ó. Ela dá um encaixe perfeito, ó, pro pó não subir aqui pra tua sobrancelha. Eu acho que ela também faz o recortezinho de uma maneira mais delicadinha. É que eu também tô usando um pó bem fino. Vou tirar esse pó usando um pó compacto. O meu, ó, tá até nas últimas. Gente, assim, eu uso pó compacto realmente até ele acabar. Se eu gosto de um pó, cara, pode ser baratinho, pode ser caro. Se eu gosto do pó, eu uso ele até o último pozinho sumir da minha. Vou dar uma polida nessa pele. E percebe-se que aqui a parte dos olhos, aqui, ó, ficou bem estranho. Eu acho que foi porque eu passei muito corretivo, ou não sei se também esse foi o acabamento da esponja. Mas essa partezinha aqui, ó, dos olhos, eu não gostei. Me envelheceu muito, tá vendo? Tá muito estranho. Eu também acho que eu trouxe muito blush pra cá, ó. Tá vendo? Vou até tirar um pouco. Eu acho que eu trouxe muito blush pra cá e dá a sensação que minha bochecha é muito maior. Tá muito estranha essa parte aqui. Mas a base... A base, eu amei a cor da base. Quando eu voltar lá, e se tiver, é que eu também preciso ver como é que ela fica ao longo do dia na minha pele. Mas se eu gostar, tipo assim, da durabilidade dela na minha pele, eu vou voltar lá. E se tiver, eu vou comprar mais umas três. Porque eu comprei duas. Então eu acho que eu vou comprar mais umas três. Aí assim, eu fico com cinco bases que, quando eu gosto muito de um produto, eu gosto de ter estoque dele. Agora eu vou aplicar o contorno e eu vou usar essa paletinha aqui. Deixa eu ver se esse contorno ainda dá pra mim. Deixa eu ver. Tem que ser o outro. Olha que lindinha. Essa aqui foi melhor. Cara, que lindo. O blush não é tão pigmentado que vocês viram que eu passei um pó por cima, ó. E eu nem preciso reforçar o blush. Tão pigmentado que ele é. Na verdade, da próxima vez que eu usar ele, eu vou usar bem menos. Gente, agora eu vou finalizar a pele com iluminador. Esse daqui, ó. O rosadinho. E o batonzinho que eu comprei. Não gostei. Não gostei dessa parte dos olhos. Tá muito estranho, tá vendo, ó. Pana aqui, ó. Tá craquelado. Isso aqui eu esfubei bem. Vou passar a bruma. Vou passar a bruma. Um é tipo um nude e o outro é um nude rosado, ó. Esse aqui é um pouquinho mais escurinho. E esse daqui é um nude um pouquinho mais alaranjado. Esse nude mais alaranjado, se eu passar ele sem o contorno, vai aparentar que eu estou muito pálida. Então, eu vou passar um contornozinho. E agora eu vou passar esse nude, que é esse aqui, ó. Que é o mais alaranjadinho. Nossa. Muito claro. Eu gostei. Ó. Eu achei ele muito clarinho. Mas, ó, eu gostei dessa cor. Ó. Parece que eu não estou com nada. Parece que eu só estou com contorno, né? E se eu passasse só ele sem o contorno, ia ficar uma negação. Eu vou passar esse aqui por cima. Ah. Gostei mais. Olha. É um nude mais rosadinho. E ele é bem macio. Nossa, que fofo. Passei por cima do meu contorno. Eu vou devolver o meu contorno aqui. Ó. Ficou assim. Cara, eu super gostei dessa cor. É uma cor que super combina comigo esse tom de nude. Um nude mais, que é um rosinha mais queimadinho, ó. Às vezes, pra quem tem um tom de pele branquinho, ele não fica nude. Ele fica um rosinha. E pra mim, tem um tom de pele mais escuro, ele fica um nude. Vou colocar pra cá. Eita. Ó. Maquiagem ficou assim. Eu gostei bastante da maquiagem. Eu só acho que essa parte aqui, ó. Não tá com acabamento bonito. Não tá com acabamento bom. Agora, eu não sei. Eu acho que foi a esponja. Que deixou esse acabamento mais zoadinho. Eu gosto aqui, ó. Que aqui fique, tipo, impecável. Bem bonito. E eu não tô sentindo que aqui tá bonito, ó. Na verdade, envelheceu mais os meus olhos. Ó. Deixou, tipo, as linhas de expressão bem marcadas. Pode ver, ó. Que parece que eu tô com cara de sono. Tá vendo? Não parece que tô com cara de sono? Porque aqui tá bem inchado. Eu acho que o produto, ele tá muito acumulado aqui. Tá vendo, ó. Ele espalhou. Só que, tipo assim, conforme eu fui passando mais pra cobrir onde ele tinha tirado. Ficou, tipo, os buracos, hein. Mas eu vou testar essa esponja de novo. Com outra base. Com outro corretivo. Vou testar com corretivo mais leve. Porque esse de cobertura média. Senti que ficou muito acumulado. Ó. E assim ficou a pele. A base da Nina, gente, eu amei. Certeza que eu vou voltar a comprar. Inclusive, na promoção. Porque essa aqui foi tudo na promoção. Esse blush aqui, certeza que eu vou querer as outras cores. Eu vou querer a cor mais clarinha. Porque eu acho que mesmo assim a cor mais clarinha vai pigmentar pra mim. Os batonzinhos. Eu nem vou dizer que eu vou comprar de novo. Porque batom dura muito tempo pra mim. Tipo, pode colocar aqui, ó. Essa quantidade vai durar um ano. Dura muito tempo. Isso sim, se eu usar com frequência. Se eu usar todo dia, seis meses. É, isso daqui da Ruby Rose eu também gosto. Eu vou ver como é que... É que eu não tenho problema com acne. Eu comprei mais pra festar mesmo. Mas, gostei também. Só isso que eu usei, né, gente? Isso daqui eu também gostei. E é isso, gente. Ó, essa ficou a maquiagem de hoje. Ficou uma pele bem levinha. Bem verãozinha. Eu gostei. Só tirando aqui que eu tô com cara de sono. Mas, fora isso... Gostei. Beijo, gente. Se você gosta do meu vídeo, curte, comenta. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!